. Olha que bicha mais linda, mais cheia de graça. Sou eu, Ferdinando, que vem, que passa No doce balanço, sereia do mar. Gente, eu tô tão pintosa, mas tão pintosa Que eu tô irradiando todas as cores do arco-íris no meu corpo. E o potinho de ouro tá escondido na onde? Olha que eu te mostro. Você quer saber mesmo? Eu não tenho pudores, não, tá? Mas aqui, gente, sério. Eu não sei como eu consegui passar tanto tempo no Meyer, sabia? Eu tenho a alma do Leblon. Ah, viado, para! Ei, ué, fala pra mim, o que você tem quanto Meyer? Tirando o fato que ele fica no Meyer, não tem problema nenhum, Tereza. Igual tu vê, meu, esse tempo todo lá. Agora sim, vamos dizer que o Leblon é bom. O Leblon é bom também, tá me entendendo? O Leblon é bom, mas o Meyer é maravilhoso. Eu é ingraça. Ué, se você não se incomoda com aquele carro de som, Os berros gritando, 30 ovos a 10 reais. Que você sabe até o complemento, como é que é o complemento, Tereza? A galinha chorou e ninguém viu. Pois é, se você não se incomoda com isso, então, ó, tá tudo certo. Sanderson, leva pra lavanderia pra mim, por favor, tá? Ué, o que é isso? Você vai me pagar algum salário pra isso? Não, eu achei que Tereza tivesse oferecendo seus serviços pra todo mundo usar, ué. Ai, Terezinha, eu tenho que trabalhar pra ele também? Agora você vê como você é abusada, você é espaçosa, você quer pegar o marido dos outros pra quê? Pra tu! Eu só não vou pegar essa bolsa e vai lá longe, porque não pode. Bota a bolsa aí, Sanderson. Vamos se retirarmos e deixa essa... Ferdinando aí, vem! Deixa aí, foi Gabi. Abusada! Ai, Gabi, que gente tosca, eu fui super educada. Ai, eu tô muito feliz, gente. Ai, Ferdinando! Hoje é o dia da festa. Você curtiu, né? Curtiu o pula-pula, curtiu o pega-pega e, meu amor, você vai amar, que eu sei que você gosta, o bate-bola. Eu gosto, mas sabe o que eu sinto quando te vejo assim animada ou simpática? O quê? Medo. Eu acho que sempre vem um golpe. Para, tá? E separa a sua melhor roupa, tá? Porque hoje, meu amor, a gente vai sambar nessa cara dessa sociedade leblonense, meu lindo! Eu já separei um modelito maravilhoso da bicha que o meu, mas confesso que eu sou louca por aquele seu vestido azul marinho decotado. Ai, me presta, Jéssica. Só só pra fazer cortininha, né, Ferdinando? Obrigado, que bobeira. É hoje que a gente entra pro High Society. Eu mandei já várias DMs pra várias atrizes. Apresentadoras mandei pra Glória Maria. Mandei pra Fernanda Lima. E mandei até uma DM pra Caetano. Gente, imagina, Caetano faz uma live aqui. Que hora vai que cola? Passa o mal. Se ele chegar aqui na minha frente, eu canto pra ele Vamos Comer Caetano. Aí eu canto. Eu canto. Não me faça passar vergonha, Ferdinando. Até porque eu tô querendo que Paula Lavigne seja minha empresária. Imagina, não precisa se preocupar. Eu sou praticamente uma lebloniana. Eu ando por esse calçadão, ó, parecendo comercial de absorvente. Livre, leve e enxuta. Ai! Notícias da festa, minha mãe. Ai, adoro boas notícias. Não, não. O que que foi, Pokémon? Minha mãe disse que não deu pra comprar todas as coisas, que o limite do meu cartão explodiu. Usa o cachê que você ganhou naquela presença VIP no aviário em Xerém. Meu amor, dinheiro na minha mão. É vendaval. Me empresta uma grana aí, Ferdinando. Nem rola. Os 40 reais que eu tinha, eu comprei 5 quilos de arroz. Se você quiser, eu posso plantar e depois te dou uma muda. O que que é muda? Fica. Tive uma ideia, já pedi um negócio pra minha mãe. Oi, mãezinha. Tudo bom? Olha só, fiquei pensando aqui uma parada. E se você usar o limite do seu cartão e aí depois, quando vier a fatura, eu cubro na hora? Aí a gente vai ter que servir caldo de cana, né? Você tá sendo injusto com a minha mãe, Ferd. Lá na pensão, ela sempre deu jeito, tá? Ela pega o dinheiro e estica igual o elástico. Ela mandou um joinha. Ai, agora vai se aprontar e é só a gente esperar pra receber os convidados mais bombados. Então eu vou começar a minha produção, hein? E só um aviso, corre atrás porque minha beleza vem na frente. Pode deixar.